Foi publicado, então, o manual para o exame de suficiência que vai reger a prova que vai acontecer no dia 16 de agosto. Sem perder tempo, vamos lá para a tela para ver o que aconteceu aí, o que foi publicado pela Consulplan. Primeiro, nós temos aqui um edital que consta com 10 páginas. Vocês estão conseguindo ler? Estão, né? Então, vamos lá. O edital do exame de suficiência é regido por edital e pela resolução 486 de 2015, tal, tal, tal. A avaliação compreende a aplicação da prova objetiva. Consulplan é responsável por toda a organização, então, continua sendo a Consulplan a fazer. São 39.904 participantes e a edição vai ser totalmente online, beleza? O que mais que você precisa saber? O ambiente de avaliação é simples e intuitivo, no qual você vai poder realizar a sua prova a partir de equipamentos de configuração previamente determinada conforme o edital. Visão da informar quanto aos procedimentos e formas serão relacionadas neste manual. Então, qual a configuração e compatibilidade que você tem que ter? Um sistema operacional Windows e, a partir da versão do Windows 7, acesso à internet com velocidade mínima de 5 megabytes por segundo. Na live que o próprio exame de suficiência fez com o pessoal da Consulplan, eles falaram que esse fator não é um fator determinante. É óbvio que você... até porque o Macbook é muito mais chique do que o Windows. Então, você que é lá chique, lá com o seu... Ah, professor, eu só tenho Macbook. Então, você aí é muito rico e se quiser depois presentear a nossa galera aí com Macbook, inclusive, você vai poder fazer a sua prova no Macbook. O pessoal da Consulplan já ratificou esse entendimento, falou isso na live do Conselho Federal. Falou que a recomendação é o Windows, né? A recomendação é o Windows, mas não é determinante, beleza? Pode ser sim, isso segundo a orientação do pessoal lá. Não me responsabilizo por essa informação, tá bom? Vamos lá. Eu não tenho Macbook, eu trabalho aqui com o meu Dell velho de guerra, meu celular de 2016, iPhone 7 ainda e vambora. Tá bom? É preferível que o computador tenha 4 GB de memória RAM, processador de 3, 5 ou 7. Estão desenvolvendo uma série de requisitos aqui, né galera? Daqui a pouco eu vou ter que não vou poder fazer essa prova também com o meu computadorzinho aqui velho de guerra. O ambiente virtual não foi desenvolvido para serem utilizados equipamentos que não listado acima. Assim, não é responsivo em tablets, iPads, smartphones e similares. Não é recomendável que o examinando utilize equipamentos. Ou seja, o que está falando é exatamente isso. Que, ó, eles falaram na live que daria, mas assim, aqui está falando que, ó, tome cuidado, né? Mas acredito que a nossa galera aí vai estar toda no Windowsão velho de guerra, beleza? O acesso ao ambiente ocorrerá por qualquer browser, contudo, para melhor execução utiliza-se o Chrome ou Mozilla. Todo mundo usa Chrome, né galera? Se você não usa Chrome, você ainda está na época do Internet Explorer, pelo amor de Deus, né? Volta para a máquina datilográfica, beleza? Então, Google Chrome na veia. É importante que o examinando providencie todos os recursos, tal. A Consulplan não se responsabiliza por problemas de ordem técnica, beleza? Falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros de ordem técnica. Primeiro acesso. Então, aqui, fala como que vai ser. A partir das 9 horas, você pode entrar lá no site da Consulplan, né? Clique aqui e vai ser disponibilizado um botão referente à realização da prova online. Então, vai aparecer aqui a prova online, tá? Clique aqui para fazer a prova online. Aí, o que você vai fazer? Vai aparecer, você vai colocar o seu CPF e a sua senha, que eu já esqueci a minha, por sinal, preciso lembrar. Você vai ter que inserir a sua senha e o número. Os dados são aqueles que foram quando... Você vai utilizar a mesma senha que quando você fez a sua inscrição, né? Você vai ter que verificar os dados com antecedência, evitando, assim, dificuldades na hora da aplicação. É óbvio isso daqui, tá bom? Então, você vai ter que verificar antes para ver se os seus dados estão corretos, para você não ser surpreso. Você chega na hora, não é nenhuma senha. Tem gente que gosta de colocar a senha lá, ah, o papagaio, não sei do que, não sei do que. Ele, na hora, não lembra. Então, é bom fazer isso com antecedência para evitar, porque a Consulplan está pouco se lixando para a gente. Se você chegou na hora, o meu simulado ficou lá. Quando começou o simulado, estava tudo muito bem explicado, o simulado EAD que eu fiz. Aí, minha caixa do Instagram em abarrotou de mensagem de pessoas que não se deram ao trabalho de ler, de examinar, o que estava acontecendo. Pessoal, eu respondi todas as mensagens ali da galera que estava no simulado. Mas a Consulplan não vai querer nem saber de você. Então, se você tiver algum problema, se você tiver algo para resolver, faça antes, beleza? Vamos lá. É recomendável que verifique com antecedência. Quem tiver perdido ou não se recordar, poderá se recuperar mediante os procedimentos descritos no capítulo 4, beleza? Então, vamos lá. Recuperação da senha, aqui explica como é que faz. Ok. Você vai receber uma nova senha. Olha, lixeira, caixa eletrônica, caixa de spam, né? Então, realização das provas. Vamos lá. Uma vez que você fez o login, você vai ser direcionado para o ambiente de prova. O primeiro acesso vai aparecer um pop-up, né? Contendo os termos e regras da aplicação online que deve ser lido integralmente. Então, aqui, aparentemente, é isso aqui. O número 1. Após a leitura, você vai ler e clicar em que está de acordo e vai começar a sua prova. No canto esquerdo, tá? Vai ter lá menu inicial, nome CPF, botão para sair no ambiente de provas, beleza? Denominação do exame, data de realização, horário do início, horário estimado do término, percentual. Aqui, então, quantas questões você já fez? Lembrando que começa 9h30 e termina 14h. Aumentaram aí, meia hora, o tempo de prova, beleza? Aí, você vai clicar em fazer prova. Você vai ter os examinantes com tempo adicional. Isso aqui não é o caso da grande maioria. Acredito que é para quem esteja lá amamentando, etc e tal, né? Vai a liberação da prova apenas 9h30. É recomendável que você já se encontre logado. Então, 9h30 você já tem que estar logado, beleza? Para reiniciar, você vai clicar no botão fazer a prova. Olha, igualzinho o nosso simulado, vocês lembram? Que aparecia lá, próxima questão, não sei o quê. Igualzinho, que engraçado. Resolvendo as questões. Iniciada a prova, vai ser exibida a primeira questão. Todas as questões serão exibidas em ordem aleatória, podendo haver alternância de disciplinas e temáticas, beleza? Então, as questões são em ordem aleatória. Durante todo o tempo de prova, será exibido um cronômetro regressivo. Caraca! Indicando o tempo que o examinando tem para o encerramento das provas, beleza? Haverá ainda uma barra posicionada acima da questão em resolução, com a indicação do percentual das questões já ultrapassadas da prova. Bem como tal, 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 as questões concluídas e pendentes. Então, aqui, o intuito desse mecanismo é auxiliar na administração do tempo. 1, 2, aqui vai mostrar quantas questões você já fez. As questões serão exibidas de acordo com a construção de enunciado, comando e alternativa de resposta. Então, vai falar aqui, de 1 até 50, quantas você já fez, quantas faltam, e assim por diante, com a barra de percentual de conclusão aqui. Tenso, hein, galera? Tenso! Estamos tenso aí, né? É rir para não chorar, né, galera? É rir para não chorar. Mas quem estudou, quem estudou, já estudou. É só ficar tranquilo e esquecer esse relógio, beleza? As questões serão exibidas de acordo tal, tal, tal. Então, vai aparecer aqui, ó. Questão, contabilidade geral, enunciado, alternativa. Para ampliar ou diminuir, aperte Ctrl mais e Ctrl menos, às vezes para aumentar o negócio. Aí, ó, salvar e prosseguir. Galera, igualzinho o nosso simulado. Caramba, estou achando até, né, coincidência. Pior que é uma coincidência mesmo, né? Até parece. E super coincidência, porque o nosso simulado era assim também. Você escolhia uma, é você. Próxima questão ali no botãozinho. A mesma coisa. Então, quem fez o nosso simulado EAD aí, já está lá na área do aluno também, já tem uma preparação muito boa para essa prova, viu? Vamos lá. Para responder, você tal, tal, tal. Ficará destacado com marcação azul. Estando certo, você vai salvar e prosseguir. É importante que o examinando esteja ciente que uma vez que ela for salva, não tenha oportunidade de voltar. Então, é isso. Se você salvou ali a sua resposta, você não pode voltar. Por esta razão, tal, 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 blá, blá, blá. Você deseja salvar essa questão e prosseguir, ok? Então, você vai salvar e vai prosseguir, né? Caso você não esteja certo, você pode cancelar e retornar ao trabalho. Tal, tal. Ó, o sistema exigirá um tempo mínimo de salvamento das respostas entre uma questão e outra. Que estranho isso, né? O examinando é o único responsável por administrar seu tempo de prova. Considerando o número de questões, seus diferentes níveis de dificuldade, as características da modal de idade, modalidade, né? E o tempo disponível para realização. Não pode pular a questão, viu? Não tem como. Finalização da prova. Resolvida todas as questões, isso aí vai ser direcionado à página final, no qual você vai ter acesso ao comprovante de realização, contendo o número do seu protocolo, o percentual de realização da prova, o progresso da prova, bem como as informações finais de aplicação. Você vai ter aqui, por exemplo, 100% concluído, protocolo. Isso aqui você tem que imprimir, viu, galera? Você tem que imprimir. E aí, o nome do candidato, inscrição, você imprime ou salva, né? Você imprime e salva lá em PDF, beleza? Caso tal, tal, tal. Ó, aí algumas dúvidas. Caso você atrasse, você pode fazer? Sim. Você pode entrar e sair. Isso que eles falaram até aí. Você pode entrar e sair quantas vezes você quiser, só que o tempo vai ser o mesmo, né? Você não acha que o tempo vai parar porque você, bonitão, resolveu dar uma volta na praia, tá? Então, o tempo vai continuar correndo. Ó. O examinando que se atrasar, pode realizá-la devendo aceitar tal, tal, tal e fazer os mesmos procedimentos. É. Não terá compensação dos minutos perdidos. O examinando que tiver esquecido sua senha, deverá acessar tal, tal, tal para recuperar a senha. Se houver interrupção na internet ou energia, poderá retornar ao sistema após o retorno da conexão? Ó, olha só. Pode a qualquer momento retornar ao sistema. Sim, caso tenha perdido a conexão, poderá ingressar novamente no sistema através do link. Não terá compensação do tempo, tá bom? O examinando pode realizar a prova de qualquer unidade federativa ou do exterior? Sim. De qualquer localidade. Ah. Então, vamos lá realizar a nossa prova de MacBook lá de New York City. Que tal? Pode até do exterior, olha aí. Qual a configuração mínima exigida para o equipamento? Deverão realizar através do computador, desktop ou notebook com MS Windows a partir da versão 7, tá? Então, está falando aí novamente que marcou equivocadamente. Já poderá retornar e revisá-la? Não, não poderá. Caso o horário de realização das provas se encerre e não tenha concluído, o que acontecerá? Você vai... Ó, serão consideradas em branco. Em branco, beleza? Valendo para fim de avaliação as respostas às questões salvas. Após a prova, examinando, terá acesso à sua nota? Pela Consuplanão, mas pelo professor Gabriel, sim. Então, mais uma vez, vamos lá. Skin in the game. Estarei lá fazendo essa prova e espero que a prova acabe às 14, umas 15 horas. A gente já vai começar a nossa correção ao vivo e você vai conseguir saber se você passou ou não. Beleza? Então, é isso aí. O gabarito vai ser divulgado no dia 16, no dia 17, né? A partir das 16. Mas a gente vai... A gente vai tentar trazer o quanto antes para vocês. A gente sempre faz live aqui no nosso canal. No último tinha 2.500 pessoas. Então, novamente aí, no domingão, estaremos aqui com o gabarito disponível para vocês, beleza? Então, essa foi a análise do manual do candidato. E lembrando que, né, quem ainda não estiver nesse esquema de revisão pode entrar no CFC de Azeia para Desesperados que o link está aqui embaixo. Beleza? Então, foi isso aí. E se você não deixou o seu joinha aqui nesse vídeo ainda, deixe porque a gente analisou esse manual do candidato na íntegra aqui para vocês, dando todos os detalhes que vão aparecer na sua prova. Então, vamos lá.